Nessa semana, Capitã Marvel bateu 1 bilhão de dólares em bilheteria. Quem diria, né, Lucas? Quem lacra não lucra. A gente falou num vídeo sobre isso, aqui, você pode ver no cantinho aqui, a gente falou num vídeo em que algumas pessoas estavam falando que o filme não ia lucrar, porque o filme lacrava muito, entre aspas, etc. A gente falou isso porque o filme do qual a gente vai falar hoje neste vídeo é um filme chamado Loja de Unicórnios, que não só é protagonizado pela Brie Larson, que é a protagonista de Capitã Marvel, como também é dirigido por ela. Se você quiser saber mais sobre este filme, então, fica aqui com a gente que nós vamos falar sobre ele hoje. Meu nome é Luiz Henrique Oliveira e seja bem-vindo aos 5 Tons com uma vinheta nova. Isso aí, vinheta nova. Quer falar isso mesmo? Todos os vídeos dessa semana. Bom, como se sabe, então, a Brie Larson é vencedora do Oscar de melhor atriz pelo filme Quarto Jack, que é um filme arrasador, é um filme pelo qual ela realmente mereceu muito ganhar o Oscar, e também é protagonista do mais novo filme bilionário da Marvel, que é o Capitã Marvel, que todo mundo dizia que não chegaria a um bilhão, mas chegou, e é um filme que faz com que ela seja a primeira protagonista mulher a ter um filme com um bilhão de dólares na bilheteria. Ou seja, a mulher é um sucesso, e nesse momento tão importante da vida dela, está estreando esse filme Loja de Unicórnios aqui na Netflix, onde a gente já viu e a gente vai falar sobre ele agora. É interessante notar que esse é um grande desafio para a Brie Larson, porque além dela ter sido a principal protagonista do filme, ela também dirigiu, foi o primeiro longa que ela dirigiu, ela já tinha dois curtas-metragens na direção já na sua carreira, mas é o primeiro desafio em longa-metragem que ela encara. A gente já pode dizer para você que se deu muito bem. Ela consegue passar muito bem a mensagem, sem se perder na história, e só por isso já vale assistir o filme, porque já tem aí um grande lastro, né? O filme não deixa a gente ficar entediado. É um filme fofo, é um filme bonito, que tem uma história bacana sobre crescimento, sobre responsabilidades. Para quem não conhece a história, na trama, a Brie Larson, ela interpreta uma personagem chamada Kitty, que é uma pessoa muito sonhadora, uma pessoa que tem um viés aí meio de arte, gosta de fazer pinturas e tal, mas o filme já começa no momento em que ela é expulsa. Não posso dizer que expulsa, mas ela é recusada na escola de artes, porque as pessoas que julgam, né, acham que a sua arte é fofa demais. Isso acaba deprimindo a personagem, acaba deprimindo a Kitty, e ela passa o dia inteiro sentada em frente à TV, triste, sem nenhuma perspectiva, até aceitar um emprego, um emprego burocrático, dentro de um escritório. Obviamente ela não gosta desse emprego, não é o que ela queria fazer, mas a partir do momento que ela começa a receber alguns cartões de uma misteriosa loja, as coisas começam a mudar. Um dia ela resolve visitar essa tal loja e encontra o Samuel L. Jackson, que interpreta o vendedor misterioso dessa loja, que na verdade é um enorme galpão, que diz pra ela que ela pode ter exatamente aquilo que ela mais deseja no mundo, um unicórnio. Só que pra que ela possa ganhar esse unicórnio, ela precisa seguir uma série de tarefas, e durante essas tarefas ela vai percebendo questões sobre crescimento, sobre amadurecimento, sobre perseguir seus sonhos, nunca deixar de acreditar nos sonhos. A partir dessas tarefas que são dadas pelo vendedor misterioso, a gente vai vendo como a trama se desenvolve. Basicamente então, como você já deve ter notado, Loja de Unicórnios são 90 minutos de extrema fofura. O filme é realmente muito fofo, cheio de cor, cheio de luz, não tem aquela coisa muito triste, uma coisa meio voltada pra melancolia, pra tristeza. O filme não dá espaço pra isso. O filme realmente só pensa e mostra mensagens boas, mensagens bacanas de crescimento, de amadurecimento, que são postas na tela com muita competência pela Brie Larson, tanto enquanto intérprete, como também como diretora. Basicamente, a Brie Larson, o personagem dela, é a alma do filme. Ela aparece em praticamente todas as cenas, ela não deixa de realmente deixar sua marca como atriz nesse filme, e ela interpreta uma personagem que tá sempre tentando ser muito otimista, apesar do mundo inteiro ir contra ela, contra as coisas que ela pensa, contra os seus sonhos, né? Que é uma coisa muito comum acontecer hoje em dia, que a gente é cheio de sonhos, cheio de realizações que a gente quer fazer, e o mundo impõe pra gente algumas dificuldades que a gente fica pensando, não, não vai dar certo, isso nunca vai acontecer, não vou conseguir. O filme ajuda as pessoas a pensar que sim, dá pra conseguir, contanto que você nunca deixe de acreditar. E isso só é possível porque o personagem da Brie Larson é muito bom, muito bem construído, e também por conta da própria atriz, que dá esse peso emocional pra esse personagem. O outro personagem principal é o Samuel L. Jackson, que faz um vendedor, um vendedor misterioso dessa tal loja de unicórnios, e ele aparece muito pouco no filme, mas no momento em que ele aparece, a gente já sabe, ele toma o filme pra si. Samuel L. Jackson tem uma carreira praticamente voltada pra isso, ele faz participações pequenas nos filmes, mas quando ele aparece, ele rouba todo o cenário, ele come o cenário, porque ele é um ator de tanta presença, de tanta personalidade, que cada vez que ele aparece, parece que o filme se torna dele. E isso não é diferente aqui, cada vez que ele surge em tela, o filme ganha muito, sobe mais um patamar, e isso faz com que o filme tenha aí um acréscimo, né, de muito mais competência, por conta somente da presença dele, porque ele é um excelente ator e sempre dá conta do recado. É bom salientar também a interpretação dos atores que fazem os pais de Kit, os pais do personagem da Brie Larson, que são, respectivamente, a grande Joan Cusack e também o Bradley Whitford. Os dois passam muito amor, uma sensação de calma, de tranquilidade o tempo inteiro, principalmente a personagem da Joan Cusack, que interpreta a mãe da Brie Larson, que ela sempre foi uma grande atriz, tem aí uma folha corrida de excelentes trabalhos no cinema, e mais uma vez, ela não decepciona. Ela faz um trabalho que tem pouco tempo de tela, mas que também tem grandes chances aí de brilhar. E no fim das contas, com todo esse aparato, né, que eu acabei de falar, o filme Loja de Unicórnios se torna um grande conto moral, porque ele mostra uma jovem tentando crescer na vida, perseguir os seus sonhos, e por mais que a vida imponha vários obstáculos, é importante nunca desistir deles. Essa é a moral do filme, e é muito bem passada pela diretora, pelo roteirista, pelos atores do filme, e isso faz com que ele seja praticamente imperdível, sem dúvida, é uma das grandes estreias dessa semana no catálogo da Netflix. Bom, com tudo isso, a nossa nota é 9, poderia ser maior, obviamente, mas não foi porque o filme acaba chegando, no finalzinho dele, ele começa a pressar muito a sua conclusão, e a gente meio que fica perdido no momento em que o filme devia fechar com chave de ouro, parece que foi muito rápido, claro, o filme é curto, então a gente tem que encerrar de uma forma muito rapidinha mesmo. Mas, enfim, se você concorda ou discorda com a nossa nota, deixa aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em receber, tá bom? E, claro, sempre que você quiser, pode visitar aqui o nosso canal 5 Tons, onde a gente fala de filmes e séries da Netflix. Um grande abraço pra você, e a gente se vê aqui no nosso canal. Tchau! Tchau!